Essa eu vou dedicar pro Lice, gente É a música de conversão dele Deus viu o coração, sonda com compaixão E sabe o tamanho da sua dor Ele não pode pôr limites no seu amor Pois sabe até onde vai todo pecador Lágrimas são o suor De almas que lutam só, só Deus pode entender o que lhe causa dor Pense no seu Senhor Recorra ao seu amor E crie Ele é fiel Justa ao seu amor Pare de se maltratar Não queira aos outros culpar Diga por hoje não Por hoje eu não vou mais pecar Estenda a sua mão E abra o seu coração Volta pro teu Senhor E se abra a restauração Com Cristo você vai superar Todas as barreiras passar Todo pecado vencer Um novo homem O novo homem vai me ser E se abra a restauração O novo homem vai me ser Pare de se maltratar Não queira aos outros culpar Diga por hoje não Por hoje eu não vou mais pecar Estenda a sua mão E abra o seu coração Volta pro teu Senhor E se abra a restauração Com Cristo você vai superar Todas as barreiras passam Todo pecado vem ser Um novo homem vai nascer Vai nascer Um novo homem vai nascer